Tava um pra trás Oi? Vai Gravando Tô no final pra aí começar pra pegar você Foi aqui que eu coloquei a minha cabeça Pra gente gravar o night, tá gente? Eu lembro, esse morro é bem familiar Tá? Este bufo de arena mentira Continuou o que acabou Continuou Muito bom Essa senha de Letícia segurando a faca Ou a tesoura Minha vendada É a justiça, só que é meio avariada, sabe gente? Vai, siga a luz Tio, o que você está fazendo na Gondas Pantas às 3 horas da manhã? Por que você está fazendo isso? Conte pra gente Eu estou sofrendo Até que não tô com tanto frio, mas Mas é mesmo que essa água bateu, a água não tá tão gelada Mas por que você está fazendo isso, Tio? Conte pra gente Masoquismo? Eu gosto de sofrer, estou sofrendo O que que está acontecendo aqui, hein? Falta água Mas não tem água Como é, Tio? Arrependida Arrependida na hora de fazer as coisas Tá arrependida de que, ué? Você não me disse o que você está fazendo ainda Hã? Você não me disse o que que você está fazendo ainda Não vou dizer Assistam o vídeo de que? Pra descobrir São quatro da manhã Vocês não estão vendo não, mas eu estou vendo o céu Claro que seja O sol está nascente Olha o balde vindo É o monstrão, ele Eu também O que você está fazendo, Tio? Estou tremendo Muito bom isso, meu Deus Parece uma psicopata Rindo ainda Gente, a última gravação da noite está assim, ó Tchau 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 Tchau